Mamãe mandou, eu escolhi essa daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi essa daqui, bebê. Vamos de eção, rapaziada. Vamos testar uma coisa nova aqui agora no YouTube, rapaziada. Vamos ver se é possível fazer as trocas de marcha nela sem utilizar essa embreaginha aqui, rapaziada. Então vamos lá, vamos dar uma partida nela aqui, porque a moto já tá fria, bebê. Hoje tá frio, tô até de blusa hoje, porque hoje tá um friozinho. Vamos ver, vamos ver se... Ave Maria, no frio é outra coisa, hein, rapaziada. Nossa, vou até fazer uma storyzinha aqui, rapaziada. Vai, velho, olha essa garagem. Não, rapaz... Já me segue lá, rapaziada, no Instagram. Vai tá passando aí pro lugar da tela aí meu Instagram. Já segue lá, demorou? Esperar a moto agora dar uma esquentadinha, né? Até esquentar agora o trem, velho. Aí, como é que tá, rapaziada? As três, três às um, hein. Bom, quanto esquenta aqui, rapaziada? Daqui a pouco eu volto aqui agora. Vai dar uma esquentadinha aqui agora o trem. Eita, pega, dá um pulo lascado, velho. Trocar de marcha sem apertar a embreagem. Então, vamos testar. Vou sair daqui dos bairros, pegar uma avenida, galera. E vamos ver se é possível mesmo trocar de marcha Se eu não utilizar a humilhagem, hein. Nossa, o controle de tração tá desligado. Então a moto virou uma MT, bebê. Ó. Quando tá desligado, vocês tá ligado, galera. Que isso aqui fica na mão, ela fica. Literalmente na mão. Como hoje tá um fio, ela tá perrando demais, meu irmão, tá? Não tem que ir no oia, mano. Um monte de pasta, você tá ligado igual a bacana aqui. Ligar a avenida aqui debaixo, vamos ver, hein. Essa aqui é a mais perra do YouTube, não dá não. Eu tava vendo uns 20GS, mano. Nenhuma perra é igual a minha, velho. Uhul! Então já deixa o like, galera. Pra GS mais alta aqui do YouTube. Não, não tem como não. Eu desconheço. Andei pesquisando aqui e não achei nenhuma. Vamos ver se é pra eu trocar. Não vai mesmo, é dar um tranco, velho. Olha. Não pode dar esse tranco, galera. Porque se der esse tranco, acaba com o cânimo. Mas vamos ver. De segunda pra terceira. Não vai mesmo, velho. Ah, não. Vai de boa. Vamos ver pra reduzir. É, da segunda pra terceira, dá pra trocar de boa sem usar a embreagem. Agora da primeira pra segunda, não dá muito não, porque dá tranco. Aqui no Porsche dá tranco. Na embreagem não dá nenhum tranco, velho. Que moto, velho. Na moral. Mas hoje tá meio parada, velho. Vamos ver se tá gravando. Ui, tá piscando, tá gravando. Não dá não, mano. Essa aqui é a mais bela do YouTube. Vocês querem ver vídeo de S, mano? É no Nelvinho, olha. Então, vamos lá. Eu vou trocar agora essa embreagem da segunda em diante. Porque tá muito tranco. Nossa, tá frio demais hoje, hein? Ave Maria. Que frio que é esse, bebê? Que que é esse tipo de caralho? Não sei nem como é que chama o trem lá. Mas o bagulho é louco, hein? Olha, rapaziada. Nossa! Agora eu perdi a embreagem. É que eu tenho medo de prejudicar, tá ligado? A intimidade é muito pequena, mano. Nossa, a intimidade é maior, velho. Ah, desanima, hein? Cavalo, velho. Tá tranco, uh-huh! Mas é possível sim, rapaziada. Trocar de marcha sem utilizar a embreagem. Da segunda em diante, no caso da minha moto, né? Uma GSX. Mas criei eu que uma das motos também ia pra fazer isso. Vou mandar a quinta, vamos ver. Aí, ó, de boinha. De quinta não dá nenhum tranco. Tipo, nenhum tranco mesmo, rapaziada. Nenhum, nenhum, nenhum. Não tem mais esse introvisor, porque o introvisor é meio zoado, mano. Vamos ver, pra reduzir. Ah, tá, pra reduzir também. De boa também, galera. Só que eu posso afrear o motor, né? Pra reduzir. Porque se eu ia afrear o motor, vai começar a prejudicar. Aí, ó. Tem que trocar no tempo certo, tá ligado? Eu não recomendo fazer isso, né? Pra não estragar a moto de vocês. Mas trocar eu não acho no tempo certo. Criou que não tem nenhum perigo, não, galera. Só da primeira pra segunda é bom usar a embreagem. Ó. Porque o freio é muito motor, tá ligado? Ave Maria, bebê. Que moto, velho. Na moral, mano. Isso aqui, tá ligado? Isso aqui é um sonho, galera. Na moral mesmo, velho. Ah, que deu o tranco agora. Tem que soltar. Tem que ser muito exato no tempo, velho. De quarta, de terceira pra quarta, não dá nenhum problema, ó. Acelera, soltadinha. Certo, de novo, ó. Viu? Mandei quarta aqui no painel. Vamos ver pra reduzir. Uhul. O certo também não é da tranco, mas tem que ser igual eu falei, no tempo certo, rapaziada. Ó. Quarta. Quinta. Eu que faço assim, pra fazer esse poruinho. Que lugar de fazer esse poruinho? Um. Não dá, não. Não tem que ir no ar, bebê. Ah, velho. Olha, essa volta é demais, mano. Vai te lascar, velho. Quem fala que o bagulho não vira nada, mano. Não, não. Cê é doido. Não dá, não, rapaziada. Nossa, que ruim buracada que é essa, mano. Olha essa rua. Se liga só com essa rua. Olha que buraqueira. Tanta peste, velho. Ô, buraqueira, minha porra. Olha isso. Ó, velho. É que é uma comota. Ué, chegou tu em a mão, velho. Nossa. Hoje eu pegaram até bruta demais, mano. Você pensa que eu encontro aqui nessa praça, pra me derrubar tudo? Vamos derrubar tudo nessa praça aqui agora? Ai, polícia. Ai, que susto. Viatura passando na frente. Viatura passando na frente. Já pensei que era a polícia. Criançada pede, eu corto mesmo, galera. Cês tá ligado, né? Tá vazio demais aqui hoje, velho. Também tá frio demais. Depois ia ter o foco no vídeo, já. Eu não sei se eu vou pro fluxo hoje, se eu não vou. Minha vontade tem de passar na meia dessa praça aí. Onde eu vou passar ainda, hein? Nem que for de madrugada. Passar na meia dessa praça aí. Escuta o que eu tô falando só, rapaziada. Cês tão ligado que eu sou meio doido na cabeça, né? Agora não foi. Fui trocar de marcha e não foi. Que moto que é essa, galera? Pra moral mesmo, velho. Não existe igual, mano. Ó, rapaziada, quarta. Quarta. Quinta. Reduzindo. Então, agora, sem embreagem, porra. Aqui é sem embreagem, ó. Quarta. Quarta. Quinta. Sem embreagem, ó. Quarta. Aqui é na mão, velho. Rapaz, é educado isso aqui, velho. Pra que a embreagem? Relaxo, eu não vou fazer isso da hora, né, rapaz? Era só às vezes mesmo, né? Porque isso aqui, o bagulho, pra dar problema, mano. Rapaz. E outro. Vai que é da hora, da hora, mano. Imagina essas motos que já vêm de fábrica, velho. Nossa, isso aí é outras ideias, velho. Ó a viatura lá. Vou até passar de boa. Rapaz, não tem nada pra se fazer hoje, velho. Ah, rapaz. O trem tá feio mesmo, hein, galera. Terceira, de novo. Sem embreagem, galera, ó. Ah, não consegui agora. Pô, eu tô perdendo, mas é possível sim, rapazada. Trocar de margem sem embreagem. Não é o recomendado, mas é possível sim, bebê. Então, pode chegar a esporte aí, rapazada. Vou treinar também mais um pouco, porque é possível sim. Vamos passar no centro agora pra ver como é que tá o... o movimento, né? E eu vou inventar outro vídeo também, que o pessoal tá me perguntando sobre a questão de... pontos negativos e pontos positivos. Eu vou falar tudo na minha opinião que não me agrada, galera. Tudo eu vou falar. Vou falar tudo. Vou comentar tudo pra vocês que eu não gosto na moto. E eu também vou fazer um vídeo de tudo que eu não gosto, né? E vou fazer um vídeo, rapazada, tudo que eu gosto mesmo, demorou? É muito bom. Bom, eu achei poucos no YouTube, né? E eu sou sincero, cê tá ligado. Se a moto não presta, eu falo. Se a moto presta, eu falo. Eu sou bem sincero, galera. Com minhas palavras. Ah, velho. Aqui tem... Ah, rapaz. Nossa, o moto ele berra demais, mano. Não nada isso aqui não, velho. Nossa senhora, que gostosa, velho. Que moto que é essa, mano? Olha, eu muito gostoso disso aqui, na moral, velho. Nossa, eu gosto demais dessa moto. Vé, de verdade. Eu vim trocar essa moto aqui. Se eu falo, você vê mil, Barracuda. Eu não troco, velho. Na moral. Enfim, rapazé. Eu vou fazer esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram, galera. Que é muito importante, demorou? Meu Instagram vai estar aparecendo aí, que é Léo Fim, olha. Segue aí. Dá aquela força aí pra nós. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e é nóis, galera. Fique com Deus.